Oi galera, estamos aqui na pista que dá sentido os Moreira, próximo ao posto Luiz aqui, onde vai ter o rodeio hoje galera Preparativo aqui pro rodeio Estamos aqui mostrando pra vocês, se aproximar ali e mostrar umas imagens aqui Solzão aí, olha aí galera, os preparativos do rodeio Meu povo, é hoje, rodeio aqui em Acopiara, aqui no Boteco Lounge, aqui nos Moreira Olha aí a pistazão aqui, posto Luiz aqui Esse preparativo aqui que hoje tem rodeio, hoje e amanhã Tem rodeio aqui no Boteco Lounge, estacionamento do Boteco Lounge Olha aí Até hoje galera, chama a família, vem pra cá, por rodeio a partir de 7 horas da noite Aqui ó, no estacionamento do Boteco Lounge Acopiara, Ceará, topo certão, mostrando aqui alguns preparativos aqui pro rodeio Aqui em Acopiara Olha aí galera, tá tudo pronto aqui ó Últimos ajustes aqui no posto Luiz aqui, estacionamento do Boteco Lounge Hoje tem rodeio galera, olha aí Rodeio em Acopiara, Ceará, pela primeira vez aqui Olha aí, tá tudo no grau aqui galera Olha aí ó, últimos ajustes Aí ó, quando o pessoal vai ficar sentado Pra você assistir Só lembrando galera, que é hoje e amanhã, vem aqui No Boteco Lounge, a partir de 7 horas da noite Tô mostrando só alguns detalhes aqui pra você Olha aí ó, a entrada é aqui O posto é aqui na frente Olha os bois aí galera ó Rodeio topo aqui em Acopiara, Ceará O Boteco Lounge apresentando o rodeio aqui pra vocês galera Comitiva de rodeio é de Magadeira em Acopiara Últimos ajustes aqui galera ó Aqui tem outra parte onde o pessoal vai ficar sentado também E essa parte aqui ó Nos últimos ajustes aqui ó, os animais galera ó Bacana aqui viu É isso aí galera, como vocês acompanharam aí nas imagens Mostrei-me mais ali de dentro né Hoje começa o rodeio aqui ó, Acopiara Ó, estacionamento do Boteco Lounge Mostrei ali dentro né, os animais e tudo Os últimos preparativos ali dentro Olha aí ó Chama a galera, chama a galera Vem curtir o rodeio aqui ó Hoje e amanhã viu A partir de 7 horas da noite aqui Estacionamento do Boteco Lounge Segura pinhão Primeira vez por aqui E é isto Top Sertão mostrando aqui os últimos preparativos pra vocês ó Galera aqui no último ajuste aqui galera É nóis, tamo junto Deixa um like aí galera, deixa um comentário E é nóis E é nóis Tchau Tchau Barão Tchau Obrigado.